Ser uma telco digital hoje é prioridade das operadoras aqui no Brasil. Qual é o caminho que elas devem traçar para alcançar essa meta? Quando a gente fala na realidade de ser uma telco digital, na realidade a gente está falando de como é que você repensa um modelo de negócio para usufruir das tecnologias mais atuais, nuvem, mobilidade, internet das coisas, para que você construa um modelo de negócio que possa ter agilidade, que possa ser veloz no atendimento ao negócio e ao cliente e que você consiga realmente gerar uma eficiência operacional. Então quando a gente olha essa questão, a gente pode ver sobre, vamos chamar assim, três óticas. A primeira ótica é a relação com o cliente final. Quer dizer, como é que a gente otimiza a relação com o cliente final, como é que você usa uma tendência cada vez maior, quando as gerações mais novas estão entrando para o mercado, de a facilidade que eles têm na interação através de aplicativos de autoatendimento. Então quando a gente fala de eu ter um aplicativo móvel, um app, eu ter um site para fazer o atendimento ao meu cliente, esse site, esse aplicativo, ele tem que criar uma experiência para o cliente final que facilite achar um serviço, solicitar um novo plano, consumir um novo produto que esteja sendo vendido. Só, desculpa te interromper, mas quando a gente vê que as tags têm um legado enorme, como é que elas podem ser ágeis com esse legado? Esse é a segunda ótica. A primeira ótica é você lidar bem com o seu usuário, com o seu cliente final, e criar a experiência agradável na utilização e no consumo dos serviços. Só que você só consegue fazer isso se você tiver também uma estrutura, uma arquitetura de aplicações que permita essa agilidade. À medida que o grupo de marketing quer lançar uma promoção para o dia das mães, lançar uma promoção no dia dos pais ou no Natal, você tem que ter um suporte sistêmico que permita você adicionar um produto, adicionar um novo plano, adicionar um novo serviço para o cliente final. E aí vem a questão de como é que eu integro esses legados, porque a gente sabe que o mundo de telecom é muito segmentado do ponto de vista da arquitetura de sistemas. Você tem diversos sistemas, eles todos têm que se falar de uma maneira integrada. E aí vem a questão, eu devo continuar usando a mesma arquitetura antiga de integração via um enterprise service bus, via uma arquitetura SOA, ou vale a pena, e aí construir todos os componentes necessários, ou vale mais a pena eu começar a consumir serviços de outros parceiros? E aí entra o que a CSC encara, que é o processo de modernização das aplicações, onde você usa cada vez mais o que a gente chama da economia das APIs. O que é isso? É você poder usar os serviços de parceiros. Por que você vai desenvolver todo um aplicativo, um componente de geolocalização com mapas, definição de rotas, se eu posso usar um pronto, que tem disponível no mercado? Por que eu vou usar uma rotina de roteirização para fazer despacho de equipes de serviço de campo para atender o meu cliente, se eu posso consumir essa rotina pronta? Então, na realidade, quando você começa a alavancar serviços que estão disponíveis, seja por parceiros que têm aplicação disponível, seja até por componentes dentro de uma rede social, você começa a acelerar o processo de desenvolvimento, você muda a mentalidade de como criar arquitetura de sistemas, e aí você realmente consegue chegar nessa arquitetura modernizada que permite um desenvolvimento acelerado. E aí você atende mais rapidamente o consumidor, o cliente final. Essa seria a segunda ótica da digitalização. E a terceira é realmente você trazer eficiência operacional para a empresa, não só do ponto de vista de TI, mas do ponto de vista do negócio, da forma como você opera. Hoje, quando você fala de cloud num ambiente como a infraestrutura de TI, isso permite você otimizar 20%, 30% do teu custo de infraestrutura. Por quê? Porque eu não preciso ter todos os ambientes disponíveis 24% Alguns ambientes eu posso desligar e eu posso fazer um melhor uso do custo operacional que eu tenho para manter esses ambientes. E na realidade, com esse dinheiro que você deixa de gastar com o OPEX, você colocar isso em investimentos e inovação. E você realmente retroalimentar o ciclo de modernização da aplicação, que no fundo é o que realmente é o mais importante, porque aquilo dali suporta o seu serviço para o cliente final. E aí, quando a gente olha no lado operacional, um exemplo, todas as telcos são bastante intensivas em capital. Elas têm que fazer investimentos muito grandes na rede de telecomunicações que ela tem que operar. E aí é, como é que eu otimizo o ciclo de vida desses ativos? Como é que eu prolongo a utilização e diminuo a indisponibilidade dos meus ativos? Isso é uma maneira de repensar e que, com a utilização de internet das coisas, a utilização de sensores que permitem com que esses ativos passem cada vez mais informações para os sistemas de gestão, que você consiga realmente fazer uma gestão desses ativos de uma maneira preditiva. Não mais reagir aos eventos, mas você predizer as condições de utilização e o melhor momento de fazer uma manutenção, de gerar uma indisponibilidade ou até mesmo de evitar uma indisponibilidade. Na transformação digital, então, a TI é pilar dessa transformação? Tem uma pesquisa recente que a CSC patrocinou junto ao The Economist que mostra que, na realidade, a TI passa a ser parte do negócio. Na realidade, a TI não fica mais isolada. Na realidade, ela é um grande habilitador do modelo operacional de qualquer empresa digital e permite com que você opere os processos da empresa de maneira muito mais eficiente. Então, a TI é foco e em muitas das empresas que a gente está vendo, que realmente se destacam como líderes digitais em seus segmentos, o próprio CEO é dono da estratégia de TI. Não só mais o CIO cuida dessa estratégia. Por quê? Porque você passa a ter o que a gente até chama internamente, eu não tenho mais tecnologia de informação, eu tenho tecnologia do negócio, business technology, suportando a operação das empresas. O ano de 2016 está sendo difícil para todos os segmentos. Qual é a tua expectativa para esse ano e como é que você está lidando com 2017, especialmente com essa integração que vai acontecer a partir da aquisição da HPE? Sim, 2016 realmente está sendo difícil. Para a gente ainda, o nosso ano fiscal, ele vai até final de março do ano que vem. Então, a gente está nesse momento bem no meio do ano fiscal. Como eu já comentei em algumas outras conversas, enquanto você tem o desafio da mudança, você consegue efetivamente ter mercado para TI. Óbvio que com a concorrência, com a estrutura de competitividade muito mais acirrada. Então, assim, a gente está conseguindo passar bem pelo ano de 2016. Obviamente que a meta era uma meta realista para a realidade brasileira, principalmente. Então, não dava para a gente dizer vou crescer dois dígitos, porque isso daí não é realista. Então, dentro da meta estabelecida, a gente está conseguindo realmente ir bem. 17, existe uma expectativa muito forte que se inicia o processo de retomada da economia, de um crescimento econômico, muito baseado no que a gente vai vir a ver nos próximos meses de posicionamento do ponto de vista político sobre as reformas que são necessárias na nossa estrutura de país. Mas a expectativa realmente é que comece a ter uma situação mais positiva, com queda de taxa de juros, com uma menor inflação e realmente as empresas retomando investimentos. Quanto à integração com a HPE, é um processo que está a pleno vapor. Existe um escritório de integração que está sendo conduzido de forma global. Esse escritório tem definido vários work streams de integração, tanto do ponto de vista de definição de estratégia de go to market, definição de estrutura organizacional, posicionamento em relação à nova marca que muito provavelmente vai estar sendo definida até o final do ano. A questão de como é que ficam os nossos processos internos, que existe uma expectativa de você ter uma série de sinergias que precisam ser executadas ao longo do ano de 2017. E a expectativa, a princípio está tudo correndo conforme o planejado, e a expectativa é que no dia 3 de abril a nova empresa decole, realmente já com a operação integrada entre a CSC e a área de Interparais e Services da HPE, e aí a gente consiga realmente executar já de forma integrada o nosso próximo ano fiscal, que começa dia 3 de abril, juntamente com a nova empresa, e que a gente realmente consiga executar essas sinergias que estão sendo identificadas e planejadas nesse momento. Obrigada. Obrigado. Obrigado.